É isso aí galera, pegamos caminho errado aí, rodamos 24 quilômetros aí, a mais aí. Vamos no BR-267. Estou passando por fora de campanha aqui, certo? Estou passando por fora de campanha. Estou passando por fora de campanha aqui. Um abraço para todos os campanhenses aí que... Que às vezes são inscritos no canal aí, e vão assistir esse vídeo. Vamos juntos. Dez mil. 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 Vamos lá. Vamos lá.